Olá meus queridos, graças e paz, hoje nós vamos estar orando a oração do Salmos 91 e pode ter certeza, a sua vida vai ser transformada pelo poder da oração do Salmos 91 então fique até o final, porque Deus vai jogar tudo aquilo que tem impedido você prosperar Deus vai jogar por terra toda doença, toda porta fechada que está diante de você Deus vai repreender a inveja, Deus vai repreender o olho grande então faça até o final, porque Deus tem coisa sobrenatural para a sua vida Deus tem algo preparado para você, eu sei que o momento é difícil eu sei que você está enfrentando momentos difíceis da sua vida momentos de batalha travada, momentos talvez de doença, desemprego, briga dentro da família o inimigo lutando para destruir a sua família, lutando para destruir a sua casa mas essa oração do Salmos 91 vai garantir a sua vitória essa oração do Salmos 91 vai garantir o seu milagre vai garantir a sua bênção, você vai prosperar através dessa oração já quero pedir para você se inscrever aqui no canal tem oração nesse canal toda semana toda semana tem oração aqui então não perca tempo, se inscreva nesse canal e ativa esse sininho a sua vida vai ser abençoada através desse canal porque aqui tem oração poderosa já deixa aquele like eu quero estar lendo já com você o Salmos 91 que diz assim aquele que habita no espoderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te elevará do laço do passarinheiro e da peste beniciosa ele te cobrirá com suas penas debaixo de suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturna nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole o meu dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, Senhor, és meu refúgio o Altíssimo a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque o anjo dará orde ao teu respeito para te guardar em todos teus caminhos ele te suscitarão as suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra pisará o leão e a áspide trocarás aos pés o filho do leão e a serpente porque tão encarecidamente me amou também livrá-lo eu polo eu no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu responderei estarei com ele na angústia livrá-lo eu e glorificarei darei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação olha que oração abençoada por Deus aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará pode descansar no Senhor porque essa oração do Salmos 91 Deus tem algo preparado para a sua vida Deus tem algo preparado para a sua casa eu não sei o que você tem enfrentado eu não sei qual o momento que você está passando mas Deus conhece o seu coração Deus conhece a sua estrutura Deus sabe da sua história e Ele vai guardar porque mil pode cair do teu lado dez mil a tua direita mas você não vai ser atingido a sua casa não vai ser atingida a sua vida sentimental não vai ser atingida Deus vai repreender doenças Deus vai jogar por terra a macumba a inveja o olho grande e a vitória é sua em nome de Jesus Cristo a vitória é da sua família a vitória é do seu casamento a vitória é dos seus filhos e das suas filhas ei, Deus te ama muito e por isso Ele está guardando você de todo mal Ele está livrando a sua casa Ele está livrando você por onde você tem passado aonde você tem colocado a planta dos pés o Senhor está contigo porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e nenhum mal vai chegar à sua tenda porque o Senhor é maior o Senhor é grande na sua vida o Senhor Ele está trabalhando em seu favor o Senhor está estendendo as mãos sobre a sua casa eu quero dizer para você para fazer essa oração até o final porque no momento final dessa oração eu vou estar repreendendo toda inveja eu vou estar pedindo para Deus repreender toda inveja toda doença olho grande tudo aquilo que tem impedido você prosperar as portas que estavam fechadas vão se abrir então fique até o final vamos estar orando vamos estar orando mas eu quero pedir para você deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários deixe aqui embaixo aqui nos comentários os seus pedidos de oração o seu nome o nome da sua família que eu vou estar intercedendo a Deus vamos estar orando Amandíssimo Deus Eterno Pai nessa oração dos Salmos 91 Senhor meu Deus nós sabemos ó Pai que o Senhor é grande nós sabemos ó Pai que o Senhor é um Deus bom um Deus de vitória e todo o poder está nas suas mãos e operando o Senhor quem impedirá ninguém pode impedir quando o Senhor quer trabalhar ninguém pode impedir quando o Senhor quer operar porque o Senhor é um Deus fiel para cumprir toda boa obra o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu meu Deus olha aí meu Pai situação dessa mulher olha aí situação desse homem dessa família dessa casa Senhor meu Deus ó Pai repreenda meu Pai todo olho grande Senhor meu Deus ó Pai amado vai repreendendo Senhor e que as suas mãos ó Pai possam estar estendidas meu Pai sobre essas vidas que as suas mãos possam estar estendidas sobre essa casa que as suas mãos possam estar estendidas meu Pai diante desse casamento Senhor meu Deus o inimigo tem lutado para destruir a família o inimigo veio para matar e roubar e destruir mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância porque o Senhor é um Deus fiel o Senhor é um Deus verdadeiro e operando o Senhor quer impedirá ninguém consegue impedir quando o Senhor quer trabalhar Senhor toca meu Pai nessa vida Senhor toca nessa família agora meu Pai meu Deus meu Pai não permita que o inimigo venha destruir não permita meu Pai amado que o diabo venha acabar com essa família meu Deus vai garantindo a vitória vai garantindo o milagre vai garantindo a bênção Senhor porque como disse no Salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada nos faltará o Senhor é que cuida de nós é o Senhor que nos sustenta é o Senhor que renova nossas forças é o Senhor que segura pelas nossas mãos Pai segura na mão dessa mulher segura na mão desse homem nesse momento Senhor meu Deus dê força meu Pai pra ela dê força pra ele Senhor renova o ânimo dessa pessoa ó Pai meu Deus ó Pai quantas vezes meu Pai nós nos encontramos desanimados ó Pai porque a obra de inveja a palavra ao contrário foi lançada meu Pai em nossas vidas mas o Senhor é um Deus forte o Senhor é um Deus poderoso o Senhor é um Deus que tem todo o poder nas suas mãos e operando o Senhor quem impedirá eu sei meu Pai que o Senhor já tá trabalhando em favor dessa mulher eu sei meu Pai que o Senhor tá trabalhando em favor desse jovem dessa jovem desse homem meu Pai eu sei meu Pai amado que o anjo do Senhor meu Pai tá acampado meu Pai ao redor dos que o tem meu Pai e o anjo do Senhor nos livra meu Pai de todo o mal Senhor meu Deus ó Pai eu sou grato ao Senhor eu te glorifico e te exalto porque o Senhor é fiel e verdadeiro o Senhor meu Pai vive e reina para sempre o Senhor é um Deus de batalha o Senhor é um Deus poderoso o Senhor é um Deus que criou tudo e fez tudo e todo o poder tá nas suas mãos Senhor muito obrigado eu te agradeço Pai pela vida dessa pessoa eu agradeço ao Senhor pela vida dessa família Pai vai lançando toda a muralha por terra Senhor vai lançando toda a enfermidade por terra Senhor eu repreendo todo o embaraço em nome de Jesus Cristo eu repreendo toda a fúria do adversário eu repreendo toda a porta fechada eu repreendo todo o olho grande ó Pai que o Senhor possa repreender que o Senhor possa quebrar os grilhões desse momento eu clamo o Senhor e repreendo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo toda a obra de bacumbaria vai embora toda a obra de inveja que vai embora nessa oração do Salmos 91 eu clamo ao Senhor que tudo que não provém do Senhor vai deixando essa casa vai deixando essa vida toda a enfermidade que seja repreendida toda a enfermidade o aniquila em nome de Jesus Cristo toda a inveja o aniquila em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo toda a maldição eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo toda a obra do inimigo toda a obra de destruição toda a obra do adversário toda a obra que o inimigo tem preparado para destruir essa família eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo no nome daquele que é maior que é tudo no nome daquele que é todo poderoso vai lançando por terra vai jogando por terra Senhor se preciso foi envia meu Pai amado anjos meu Pai de guerra de batalha para lançar todo o mal por terra para lançar toda a enfermidade por terra para lançar tudo o que não provém de Ti toda a obra do inimigo que seja repreendida todo o projeto de destruição que seja jogado por terra e profetiza a restauração desse casamento eu profetizo a restauração dessa vida sentimental eu profetizo a restauração dessa vida financeira a restauração dessa família a restauração dessa casa a restauração da vida dessa pessoa Senhor vai restaurando tudo aquilo que o inimigo destruiu meu Pai restaura tudo aquilo que o inimigo tentou tirar tudo que o inimigo tirou dessa pessoa que o Senhor vem restaurar vai restaurando e prosperando, ó Pai, Senhor meu Pai, amadeira a bênção, meu Pai no casamento dessa pessoa na vida sentimental, no namoro ó Pai, Senhor, repreenda toda briga, meu Pai, nos lares, Senhor repreenda todas as brigas nos lares, todo espírito de contenda que o Senhor vai repreendendo em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa repreender todo mal, toda a fúria do adversário, joga por terra repreende, Senhor se você quiser receber mais oração, clique aqui nessa tela final aqui, vou deixar uma oração toda especial, preparado pra sua vida vai ter outra oração aqui do Salmo 91 muito abençoada, clique aqui e não se esqueça, compartilhe essa oração, já compartilhe essa oração nas suas redes sociais que Deus te abençoe